E a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codé Vasco, por meio da sua superintendência regional aqui no Piauí, entregou tratores e implementos agrícolas para 25 municípios piauienses. Com a iniciativa, serão beneficiadas cerca de 4 mil famílias que sobrevivem da agricultura no estado. Foram contempladas prefeituras e associações rurais dos municípios. Vou tentar ler aqui, como diz o Amadeu de Carreirinha, né? Água Branca, Angical, Bertolinha, Cajazeiras, Campo Largo, Caracol, Curimatá, Floresta do Piauí, Jerumenha, Lagoa Alegre, Landri Sales, Olho d'Água, Pais Landim, Parnaguá, Picos, Piripiri, Regeneração, Riacho Frio, São Gonçalo do Gurgueia, São Raimundo Nonato, Simões, Socorro do Piauí, Sussuapara, Uruçuí e Várzea Grande. Entre os itens entregues estão tratores, arados, grades, atadoras e carretas agrícolas. Com os recursos oriundos do Orçamento Geral da União, foram investidos cerca de 6 milhões de reais na ação. Desde o início de 2023, a Codevasf já realizou a entrega de 50 patrulhas agrícolas. A projeção é ampliar esse número para 98 até o fim deste ano. A solenidade de assinatura dos documentos aconteceu no galpão da empresa pública, que fica localizado na BR-316, aqui na zona sul de Teresina.